Eu ouvi você falando da Paula Fernandes. Que você foi gravar no show e não conseguiu uma entrevista com ela. Isso, gente, acontece com a gente que trabalha em televisão e que é repórter e que vai entrevistar alguns artistas, tem sempre essa coisa da assessoria e você não conseguiu a entrevista com ela, é isso? Na verdade foi dentro do próprio SBT, ela foi participar do Festival Sertanejo e a minha produção falou, olha, vai ter a Paula Fernandes aqui e eu faço um quadro chamado Fora do Ar, que foi criado por mim mesmo para gravar os bastidores e gravar shows, que eu sempre gostei, fazia isso desde a época da TV Mulher, falei, acho que pode ter um pouco mais de entretenimento dentro do jornal e eu mesmo fazendo, achei legal. Ok, pode marcar e para mim não é fácil, imagina, você acorda às 3 da manhã e tal, eu tenho que voltar para o SBT às 3 horas da tarde para gravar e tudo bem, beleza. Voltei, estávamos lá e eu quis já começar, marcaram as 3, começaram a passar o som às 4 e eu esperei e aí a gente ia gravar, falei, pode gravar. Aí a assessora dela ou alguém, acho que é da gravadora, ela falou, olha, ela não está ainda pronta, embora ela tivesse, eu olhei assim, ela estava muito bem vestida, estava linda, mas eu respeitei porque pediu para não fazer, não fiz a gravação naquele momento e aí ela saiu para o camarim para se arrumar e os Chitãozinho e Chororó permaneceram no palco, eu esperei eles passarem mais uma ou duas músicas e aí a minha produtora recebeu a notícia, depois eu soube que não era assessora, que era a pessoa da gravadora da Paula Fernandes, dizendo que ela estaria pronta, que era para eu bater na porta do camarim, que ela abriria a porta do camarim e eu sairia gravando com ela o caminho do corredor até ela entrar no palco e acabou a entrevista. Aí a minha produtora falou assim, mas ela vai, o César, nesse percurso pequeno, vai perguntar o quê? Vai fazer duas perguntas para ela? E aí, aí foi quando eu fiquei bravo, que a menina da gravadora falou para ela, para a minha produtora e para a minha equipe, falou assim, mas a gente está fazendo um favor de fazer isso para vocês. Aí aquilo realmente me deixou muito bravo, eu falei assim, agora quem não quer gravar sou eu. Eu sei que isso não partiu da Paula Fernandes, eu tenho certeza absoluta que não partiu dela, foi o que eu falei no ar. Agora ela tem que saber que isso aconteceu, a gravadora dela tem que saber que isso aconteceu, para que fatos como esse não se repitam. Agora, eu vou até lá, não é para ouvir só duas perguntas dela, eu fiquei, os titãs de hora, 20 minutos conversando e nós fizemos um trabalho lindo, maravilhoso, estou falando assim, os titãs de hora precisa disso aí? Não precisa. Mas não é esse o fato, o fato é a maneira como falou, de estar fazendo um favor. Ela podia chegar e falar, olha, nós estamos com o tempo apertado, a gente vai entrar, você se importa de fazer rapidinho? Eu faria. Eu falei, não tem problema, a gente faz aqui, ou de alguma forma, sabe? Mas assim, eu acho que a maneira com que, e a minha produtora saiu arrasada dali. E aí, mexeu com a minha gente, mexeu comigo. Não maltrate a minha equipe, não maltrate a minha equipe, eu virei um bicho realmente ali na hora, eu fiquei muito nervoso e depois veio a assessora dela tentando reverter, falei, não, agora quem não quer gravar sou eu. E eu não quis mais mesmo, eu fui um desrespeito, foi um desrespeito com os profissionais que estavam ali envolvidos com o intuito de gravar, entendeu? E aí, eu peguei pra assim, agora eu já tenho os titãs de choro, eu já vim aqui, já fiz minha gravação, são cinco e tanto da tarde. Eu fico até nervoso de falar assim, porque assim, cinco horas da tarde, eu tô acordado desde as três. Sato. Às três da tarde, eu já tô doze horas acordado, às três da tarde. E eu tô ali, então assim, então eu já tava no meu limite, entendeu? E eu não, assim, a minha produtora, os meus câmeras, os técnicos estavam ali, não mereciam ver se nós estamos fazendo um favor pra vocês. isso aí, pra mim, a frase foi realmente mortal pra terminar qualquer tipo de... Mas repito, a Paula Fernandes não tem a menor culpa, eu tenho certeza que ela não sabia de nada e eu falei, espero ter a oportunidade, o privilégio de ter um espaço ainda, de encontrar com ela e poder entrevistá-la.